Maggie Top Factory Yo! Leão! Maggie! E vem! Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo o mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o Nether, profundeças do inferno Que exige em fins um portal pra outra dimensão Em busca de aventura e derrotar um tal dragão Mas eu sei, não é tão fácil assim O Nether só uma passagem pra chegar no fim Pra todo lugar que eu olho só vejo pig zumbi Nada amigável, não queira estar aqui Sigo em frente nesse bioma infernal Todo cuidado é pouco e um deslice pode ser fatal Tudo normal, preciso da melhor armadura Arco e flecha, espada de diamante pra enfrentar as criaturas Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o Nether, profundeças do inferno Não esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o Nether, profundeças do inferno Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o Nether, profundeças do inferno Esse mundo eu sigo sem temer e sem navalha Ender Dragon que me aguarde vai ser uma grande batalha A fúria nos seus olhos faz transparecer o medo Mas enfrentar sem vacilar é o grande segredo Lavaz a dente, cala o constante, me torna mais forte Eu sigo adiante no poder do bem Quer vir? Então vem contra a força do mal Eu vou mais além Não se prepara, cara a cara Se o Nether é sua casa, hoje vai pra vala Ender Dragon não deu, já perdeu quem te manda pro inferno Agora sou eu Hoje eu serei o juiz e cê foi condenado ao sofrimento eterno Bem vindo ao Nether, as profundezas do inferno Prepare-se, prepare-se Esteja preparado para o que vai encontrar Pois a força de todo mal você vai ter que enfrentar Não é fácil sobreviver onde o mal é eterno Esse é o Nether, profundezas do inferno Se curte, se escreve, que isso fortalece Quanto mais você curte, compartilha, a gente cresce Conteúdo diferente, toda semana, então vem Vocês merecem o melhor, juntos vamos além